Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho O cara liga no meu celular, que é meu, está comigo o tempo todo, quando se fosse a minha mulher Me empresta com os amigos às vezes, mas quem paga sou eu E fala assim Você Pior é o que que acontece é assim O cara liga assim Rogério Castilho se encontra Eu não me conto, porque eu não me procuro Acho que se encontrar é coisa de filho único que brinca dos quantos vamos sozinho Na minha ideia, eu não recuro, eu tenho que estar comigo agora Pô, a mulher do censo foi lá em casa Saber quantos somos Então hoje aqui tivemos o que? Tivemos um gordinho Tivemos uma baixinha Tivemos um loirinho Agora tem eu Trim uma classificação A mulher foi lá Outra lá Sexo masculino Cor Falei, só a gente gosta Falei, só uma segunda Falei, não sei, a sua porra Falei, eu quero ter uma cor, mulher Sou palheta, caralho Tenho por sua palhete Desculpa, eu posso arrastar Falei, preto, por aí Falei, não é preto, isso é pardo Falei, pardo envelope Pardo é papel de mulher carne, caralho Pardo é filho de pardal Vai se fuder Pão e preta dessa porra Vou lá escrever lá Preto, filho da porra Depois de uma cor Eu sou violão É uma merda a gente não ter definição Não sou gordo Não sou baixo Não sou alto Não sou porra Se voltar a escravidão Os caras me matam Porque eu não sou preto Você escrava em brancas ali Mata essa merda Mata essa merda Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma